Na hora de fazer compras, você prefere pagar com dinheiro ou com cartão? Uma pesquisa feita nos três estados da região sul mostra que a maioria das pessoas está preferindo usar os cartões de crédito e de débito. Isso se dá devido à segurança de não andar com muito dinheiro e também à praticidade dos cartões. Os especialistas dizem que cada vez mais os consumidores vão deixar de usar o dinheiro vivo na hora de pagar as contas. Dinheiro ou cartão? Cartão. Dinheiro. Ah, eu prefiro cartão. Cartão. O sul é a única região do Brasil onde o uso do cartão de crédito e débito é mais frequente que o uso do dinheiro vivo. 54% das pessoas usam mais o cartão, preferência pelo débito, com quase 36%. Eu já usei cartão, mas é muito juro. Não. E se for no débito? Aí, tudo bem. Quem usa mais o cartão, vou falar de perfil do usuário do cartão, é uma classe A. E o sul é o que tem maior presença dessa classe social A. Na avaliação do Brasil como um todo, ainda é mais frequente o uso do dinheiro para 60% da população. Mas, de acordo com o economista, a tendência é que cada vez mais as pessoas utilizem o cartão na hora do pagamento. Eu vejo que, quanto a você controlar um gasto, o cartão te possibilita melhor. O dinheiro, você fica um pouco mais complicado em saber para onde foi a despesa, o meu pagamento, a utilização.